Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, finalmente a Xiaomi liberou a MIUI 12.5 para o Redmi Note 9S na versão global. Acredito eu que era a única versão que estava faltando e há mais ou menos uns 4 dias atrás a Xiaomi começou a liberar essa atualização quando foi liberada somente para os Mi Pilots que são aqueles que são testadores betas que se inscreveram e foram aprovados no programa beta, certo? Hoje a Xiaomi começou a liberar essa atualização via OTA, mas é uma atualização parcial ainda isso não quer dizer que ela vem pela metade ou faltando recursos, não. Isso quer dizer que a Xiaomi libera somente para alguns usuários via OTA então possa ser que você não tenha recebido aí, mas não tem problema a gente vai fazer a atualização aqui durante o vídeo, é só você seguir todo o passo a passo que eu vou mostrar. Beleza? Link para download está aí na descrição do vídeo, então se você não recebeu essa atualização via OTA não tem problema, é só seguir o passo a passo aqui do vídeo que você vai conseguir atualizar aí o seu dispositivo normalmente, beleza? Então galera, é só fazer o download, certo? Do arquivo que está aí na descrição e depois que você fizer o download você vai conferir aqui a sua versão, como vocês estão vendo aqui, é a versão com final MIXM que é a versão global padrão e para você fazer essa atualização você precisa estar na MIUI 12.0.4 que tem como base o Android 11. Se você estiver no Android 10 ainda, você precisa ir para o Android 11 que é essa 12.0.4 e depois fazer o procedimento do vídeo. Se você ainda estiver no Android 10, mude a região para a Índia, para isso você vai vir aqui nas configurações, configurações adicionais, região, troca para a Índia que muito provavelmente vai aparecer a atualização do Android 11 e depois você volta aqui no vídeo para fazer o procedimento de atualização. Baixou o arquivo que vai estar na descrição do vídeo, vou só aumentar um pouquinho a luminosidade aqui, certo? Você vai vir até a versão do MIUI, como vocês estão vendo aqui a atualização não chegou via OTA, mas não tem problema. Aqui você vai clicar várias vezes até aparecer essa opção que funcionalidades adicionais de atualização estão ativas. Depois disso, você clica aqui nos três pontinhos você não vai perder nenhum dos seus arquivos, beleza? E aí você vai até a pasta onde você baixou o arquivo da ROM que está na descrição do vídeo. No meu caso, eu baixei pelo navegador ADM então está aqui na pasta ADM, certo? Para você deve estar aí na pasta Download. Clicou no arquivo, clique em OK e aguarda o dispositivo fazer a leitura aqui. Ele vai pedir para reiniciar e logo após vai atualizar e eu vou deixar ele atualizando aí, vocês acompanhando o processo do vídeo. Depois que eu atualizar, no outro vídeo eu vou ver as novidades que chegaram aqui e a gente faz um vídeo mostrando todas as novidades, beleza? Como vocês estão vendo aqui, seu dispositivo reiniciará automaticamente para atualizar para a versão 12.5.1 nomenclatura da MIUI aqui reiniciar e atualizar. Então galera, dispositivo aqui já atualizado como vocês estão vendo aqui, MIUI 12.5.1 com base no Android 11 eu recomendo que você faça um hard reset após a atualização mas se você não quiser fazer, também não tem problema cada um faz aquilo que achar melhor. Se você não quiser fazer um hard reset por causa dos aplicativos de banco e tudo mais você pode utilizar o aplicativo Samsung Galaxy Booster para dar um up aí, fazer uma limpeza de cache e tudo mais é um aplicativo recomendado para utilizar após a atualização. Então vai estar aí na descrição do vídeo é só você baixar ele, vai ter um tutorial de como usar ele a maioria do pessoal aqui já sabe e é isso, se você quiser atualizar o seu Redmi Note 9S é só seguir o passo a passo do vídeo estamos juntos e até a próxima!